E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Leste Day, último dia na Terra. Galera, o vídeo de hoje tá espetacular porque hoje nós vamos invadir o Bank com essa nova atualização que teve, mudou muita coisa lá e vamos ver se a gente consegue ter sucesso. Antes da gente começar essa brincadeira aqui, eu gostaria de pedir uma meta de like pra vocês, 1.500 likes nesse vídeo, eu sei que vocês conseguem, beleza? Dá essa moral aí, se inscreve no canal se não for inscrito e marca aquele sininho pra receber as notificações. E também galera, eu peço pra vocês lá no canal 2, o link tá aí na descrição aí, o primeiro link da descrição, dá uma força lá galera. Vai tá escrito aí ó, canal Tubarão Games, eu preciso da ajuda de vocês, valeu? Vocês que são meus inscritos fiéis, conto com o apoio de todo mundo e vamos lá galera, vamos lá com tudo aqui, vamos entrar aqui sem enrolação. Vamos ver aqui, eu já cheguei aqui, já abri o Bank, já me equipei, entendeu? Já deixei as paradas dando legal, aqueles armários ali que eu deixei as coisas ali na armária ali, tá tudo ali de boa. Olha isso galera, eu vou tentar invadir lá o primeiro piso lá, vamos resgatar o supervisor né galera, vamos com tudo galera, vamos com tudo. Tudo que eu tinha aqui nos armários que eu deixei aqui, eu não perdi nada tá galera, não perdi nada, ficou tudo ali, então é show de bola, beleza? Vamos lá, sem muita enrolação galera, a gente tem que economizar arma de fogo aqui, mas se a gente precisar a gente vai usar tá galera? Ainda mais que a gente tá gravando a gameplayzinha aí, vamos ver se mudou alguma coisa nesse cachote aqui galera, pelo que eu tô vendo aqui, será? Vamos ver, vamos ver, se mudou alguma coisa é top hein, mudou nada, vamos pegar essa água aqui, que eu não sei né galera, que nos espera né? Vamos abrir o bunker aqui, aqui até agora não mudou nada, vamos lá galera, eu vou pegar só as paradas que tá fácil aqui tá galera? Não vou, não vou abrir aqui que tem aquele inchado, vou fazer uma parada mais de boa, aqui também não tem nada, sentindo a tela tremer, parece que tem um bicho aí pulando galera. Vamos ver aqui, se a gente consegue abrir aqui ó, requer cartão chave do supervisor, então galera, a gente tem que resgatar o supervisor, como veio naquele vídeo lá né? Então vamos lá, vamos lá, no miudinho aqui, beleza, eu tô com a massa de serra aqui, por que que eu tô com a massa de serra? Vamos com o facão cara, tem que ser com o facão aí, vai abaixadinho aqui, show, opa, vamos pegar logo esse candango aqui ó galera, vamos pegar logo esse candango, Tá aí, ele tá vendo a gente, é isso aí, não tá dando pra ir por trás não, essa porta ainda não abre, beleza, show de bola, vamos ver aqui galera, vamos ver aqui se dá pra gente ir por trás aqui, e eu não tomei porrada dele não, olha lá, ele tá vendo a gente galera, ó, e opa, uma facada, deixa eu ver a potência dessa arma aqui, tá com 30, eu tô dando uma porrada no puto lá e ele tá morrendo? Vamos ver, vamos ver, ah lá, ele tá vendo a gente ó, aí, e o tabu, ah, 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 moleque, vamos ver o que tem aqui pra gente aqui galera, vamos ver o que tem aqui pra gente aqui nesse cara que não veio nada, rapaz, beleza, vou abrir aqui em pé aqui, vou fazer na mão com ele aqui ó, ah, tá, então galera, o que que acontece? Se você tiver agachado, continua dando dano neles É... Ok, bônus de dano, né Beleza, show de bola, dois cartõezinhos ali Vamos botar ali, tranquilo Vamos abrir aqui, galera, vamos abrir aqui, vamos segundo piso Temos que usar a inteligência aqui, tá Pra gente ir lá resgatar Aquele supervisor lá, né, vamos lá Aqui a gente é carne de pescoço, não tem essa parada não, hein, galera Não tem essa parada não Então vamos começar aqui, ó Vamos ver Vamos ver pra cá se muda alguma coisa A gente consegue abrir aqui Tem um frenético aqui, ó, tem um frenético aqui Esse frenético vai ficar trancadinho ali, que eu não vou pegar ele, não Vamos lá, vamos lá, tô sentindo o jogo dando as tremidas, galera Mas tem um bicho lá embaixo, lá Tremendo o sagão todo, rapaz Que isso? O cara pulou lá embaixo e treme o... O sagão aqui, beleza, vamos lá, ó Show Olha isso, vamos começar matando todo mundo aqui de boa, aqui, tranquilo Aí sim, galera, aí sim, ó E, rapaz Tome aí, ó, show Tão batendo doído? Tão batendo doído, hein, galera Tão batendo doído Vamos colocar essa daqui, beleza, show Já vamos pra cima daquele gordão lá, galera Já vamos pra cima daquele gordão lá Ó, o gordão não viu a gente, não, ó Show O gordão não viu a gente, tá bonito Toma, já capotamos ele Vamos pegar os itens todos que a gente tem aqui, galera Vamos pegar Show A gente vai pegando aqui, né Tá, só isso aqui Que isso Não vou destrancar ali não, tá, galera Não vou destrancar ali não Que eu vou tentar chegar até o supervisor Tem muita dificuldade aqui, tá Porque Vou dar uma estratégiazinha diferente, tá Depois a gente pega e limpa aqui Porque eu não sei se Eu acredito que o Que o cartão Tá vendo aí como é que treme a parada ali, ó Show Já era Já era, já caiu aqui pra gente aqui Pega aqui, beleza Show de bola Vamos comer uma paradinha aqui, ó Pra gente ficar Não pode dar mole, né Não pode morrer de bobeira, né, galera Não pode morrer de bobeira Vem aqui, ó Porque aqui tem aqueles gordão lá, ó Então tem que passar aqui e abaixar Senão ele vem a gente Senão a gente vai perder muita arma aqui, galera Muita arma mesmo aqui Beleza, show Vamos ver aqui, ó Não, ele viu a gente ali de frente Esse aqui não teve como, né, galera Não teve como, mas tá bonito Vamos lá, vamos lá Mildinho aqui Vamos deixar ele ir pra trás, né, galera Vamos ver o que tem aqui nessa máquina de lavar aqui Que eu não vi, né, galera Eu não vi Vamos lá Vamos ver se a gente consegue alguma coisa diferente aqui Porque até agora eu não vi nada diferente não, hein Nada diferente Aqui, fi Tem que melhorar essas porras, fi Caraca Tá maneiro Vamos lá Beleza Já era Vamos ver aqui, ó Se melhorou alguma coisa aqui É, pelo que eu tô vendo aqui, galera Tá complicado aqui, fi Não tá ajudando a gente Com relação aos caixotes não, cara Olha aí, esse cartão verde Beleza, show de bola Ó, aqui continua do mesmo jeito, tá Ah, pelo que eu tô vendo Não mudou nada até agora não, hein, galera Já desliguei aqui Beleza Agora vamos pegar uma Vamos colocar essa daqui Uma abaixadinha aqui, ó O big one ali, ó, galera O big one ali, o grandão Show de bola, ó Pronto Já deixou na ela ali, ó Rapidão Eu podia ter que trago o arco, né, galera Eu podia ter que trago o arco Dei mole Então vamos lá Nossa Nossa massa de serra aqui, ó Vamos ver se a gente consegue pegar ele por trás ali, galera Vamos ver Que eu nunca consigo pegar ele por trás Agora foi, hein Show Agora foi Deixa ele no automático Aí a gente vai controlar aqui pra não morrer, galera Deixa aí pra não passar A gente acha às vezes que apertou e não apertou, galera Aí complica, né Vamos tentar pegar aquele ali por trás ali Vamos que vamos, galera Vamos que vamos Que aí a gente dá uma só nele e já mata, né Ah, que merda que eu fiz, cara Na moral É ser muito imbecil, cara Na moral, é ser muito imbecil mesmo Porra, apertei o botão errado ali, cara Que mole que eu dei, cara Que mole Apertei direito O barão tá O barão tá ruim demais, cara Tá ruim demais Beleza, show de bola Vamos pegar os itens deles aqui, ó Cartão amarelo, pá Show Limpamos tudo aqui Vamos entrar aqui, então, galera Vamos ver o que tem aqui de diferente aqui, ó Bá que tem alguma coisa diferente aqui Boa pra gente aí, ó Vamos usar essa parada aqui Que a gente já fica algo que 100% já Fata dura, beleza Show de bola Não tem nada Olha isso Aqui, Fih, tá trolando a gente Aqui, galera Torreta Vamos ver na torreta Não vou pegar essas paradas aqui na torreta Pegou, já era Não consegue mais tirar na torreta, não Eu vou fazer aqui, galera Vamos botar essa arma aqui Pra gente poder matar o O frenético que tem ali, ó Cartãozinho vermelho Beleza, show Vamos colocar aqui, ó Pra não atrapalhar a gente aqui Nessas paradas aqui Até agora não vi um item diferente, galera Não vi um item diferente Vamos lá, vamos lá Capeta ele aí, ó Show Não era esse aqui que era o rápido, galera Era esse aqui que era o... Quero o rápido, cara Não sei porque... Que... Que que acontece Vamos matar aqui Eu não sei porque ele não veio rápido aqui Pegar a gente, cara A Kephi tirou essa parada dele aí Beleza Vem geral Vamos geral Meter o pé pra lá Depois a gente pega aquele frenético ali, galera Isso aí Sapeca eles todinhas aí Tá? Estão tirando muito dano da gente, cara Que isso Vou acabar morrendo aqui Olha o frenético aí, galera Olha o frenético, ó Ó Pronto Quase que eu dou um mole aqui, né, galera Vambora, vambora Pega aqui Esse candanguinho Que esse daqui é tudo verdinho, né Não tem jeito Opa, show Vamos lá Vamos com tudo aqui Que a gente... Aqui a gente é carne de pescoço mesmo E vamos ver aqui, ó Tem um frenético ali Só falta eu pegar e... E abrir a porra da porta ali E vir o frenético, ó Tem um grandão ali, galera Vamos pegar esse grandão ali por trás ali, ó Pronto Isso aí, ó Isso aí Show de bola Tapeca ele Isso aí Mais duas a gente detona ele E ele tá bonito Rasgamos ele no meio aí Cartão amarelo Tem uns itenzinhos aqui Vamos ver O que dá pra gente pegar A gente vai pegando, tá, galera A gente vai pegando aqui na disciplina aqui Vamos comer aqui a cenoura aqui Pra gente poder ficar top Cartãozinho verde Beleza Deve ser o big one andando ali Que treme tudo, né O bicho é carne de pescoço, malandro O bicho é carne de pescoço Vamos usar aqui Peguei tudo É pra usar Beleza Vamos ver se eu pica shot aqui Se tem alguma coisa Até agora não vi nada de diferente, cara Só tô achando que eles tão batendo mais forte Ou pode ser impressão minha, tá, galera Pode ser impressão minha Agora o que a gente vai fazer aqui, galera Vamos fazer uma parada aqui, ó Vamos abrir essa passagem aqui Beleza Show de bola Não vou abrir agora, não Não vou abrir agora, não Não sei o que pode acontecer, galera Vamos lá Vamos lá Vamos apertar aqui Vou abrir sim Vou abrir sim Pode ser passada pra mim ali, ó Pode ser que dê uma passagem pra mim ali E eu não preciso passar pelo outro lado Isso mesmo Não preciso passar pelo outro lado, galera Não preciso passar pelo outro lado lá Vamos lá Sapeca logo aí Beleza Show Isso aí Tem que ficar atento aqui, ó Se a gente começar a morrer aqui, ó Já enche a vida aí Porque O gordão aí bate doído, cara Eles tiram Oito de dano E é por aí Vamos comer essa parada aqui Ela tá dura Show Aí Até que a gente tá com a Com a parada legal ali, galera Com a parada legal ali Vamos pegar os itens aqui Antes da gente abrir o supervisor ali Ó Até o supervisor É muito fácil E tem que abrir uma parada aqui, ó É, porque eles abriram aqui Aí botaram aquele espaço ali Aí botaram esse armário aqui Até o supervisor é muito fácil, tá, galera? Muito fácil mesmo Vamos colocar aqui Beleza Será que isso ali vai mostrar? Não, não precisa Obrigado Que bom que você veio Beleza Tem que apertar alguma coisa aqui com ele aqui, ó Acho que podemos trabalhar juntos Beleza Me encontra na sala do supervisor Vamos ver aqui, ó Vamos ver o que ele fez ali Já subiu no elevador Já meteu o pé pro elevador E me largou Olha como é que é impressionante Eu venho aqui A gente com a minha vida Salvo ele E ele pega e sai correndo, cara Parece que ele foi lá pra cima Pra sala do supervisor Ele que deve tá com a chave, galera Com certeza ele tá com a chave Vamos ver Vamos chegar até ele lá E vamos ver se a gente consegue ver O que que acontece depois disso, tá? O que que acontece depois disso Mas vamos abrir essa paradinha aqui antes Vamos lá, galera Vamos lá Porque aqui o bicho pega, hein, galera Opa, cartãozinho verde Olha a quantidade de cartão que nós pegamos Isso sem limpar a parada toda, hein, galera Nem peguei aquele gordão ali Opa, é aqui, ó É aqui, ó Beleta, tudo escuro Será que vai conseguir abrir? Ah, consegui abrir, ó, galera Consegui abrir Vamos ver aqui, olha ele aqui, ó Tem umas paradas aqui, ó Não dá pra clicar Especialista, galera O camarada na supervisor O camarada é especialista Posso modificar suas armas Cadê? Que ele colocou ali Posso modificar suas armas Vamos lá ver aqui, ó, galera, ó Tem o amparagem aqui Vamos ver a recompensa aqui, galera Opa Olha isso, galera Disquete com coordenadas Usado pelo exército Para guardar dados estratégicos Olha ali Tem aquela arma nova ali, ó Nível 3 Tem M16 nível 16 Porra, essa daquela ali Eu não sei o que que é, não Lívio 9 ali E a última também Não sei o que que é, não Rapaz A parada aqui tá insana, hein, galera A parada aqui tá insana Deixa eu até tirar um print aqui, cara Deixa eu até tirar um print aqui Porque Não é tudo dia que a gente vê A parada dessa daqui, não, hein, galera Vamos ver aqui Vamos ver Aí, ó Posso Disquete Ah Tem que conectar o disquete aqui Onde a gente vai achar esse disquete Tem outra parada Tem uma outra paradinha aqui atrás Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui, ó O que é isso aqui, galera O que é isso aqui Opa, galera Olha isso Pera aí Vamos ver Informações aí da arma Vou modificar sua Glock 17 Mas não sei se posso Confiar em você Ajude-me primeiro Eu dou uma olhada Nas suas armas Vamos ver se a gente consegue jogar a Glock aqui Ah, moleque Olha como O que eu tenho que conseguir aqui, galera Olha o de arma Onde eu vou encontrar isso, cara Os outros itens, beleza Olha o de arma, cara Pera aí Deixa eu ver aqui Tirar um print aqui Caraca Olha o de arma, cara Olha o de arma Vamos ver essa daqui Essa não dá pra modificar Vamos ver essa daqui Essa também dá pra modificar, ó Tá vendo? Ah Paradinha top, hein, galera Vamos aqui nessa parada aqui Beleza, show Que porcaria é essa, galera Um bagulho tudo vermelho, rapaz A ativação do protocolo de segurança Mobilizará mais residentes da casa mata Você não poderá cancelar esta ação E agora, galera Parada estranha A gente aqui é carne de pescoço Mas vamos apertar essa parada aqui Opa, olha isso Protocolo ativado Tá rolando um barulho aí, hein, galera Tá rolando um barulho aí, ó Nossa, alerta, galera Aí, ó Olha isso Alerta Vamos aqui no candango aqui, galera A gente tem que pegar essas paradinhas aqui Pra colocar nele Eu acredito que só no terceiro piso, galera No terceiro piso No próximo vídeo Eu vou trazer pra vocês, então Valeu? Eu vou trazer pra vocês Como que funciona isso daqui Vou invadir o terceiro piso, valeu? Tamo junto Não perde o terceiro vídeo, hein O próximo vídeo, aliás Tamo junto Abração Foi Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau